Hoje, preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, porque hoje eu vou ganhar esse quiz. Semana passada, como vocês viram, a gente empatou, porque eu errei. Eu errei no stop, eu não errei porque eu não sabia. Tem muita gente comentando aí embaixo. Tem muita, tá todo mundo comentando. É, tá todo mundo comentando aí que eu não sei. Eu finjo que eu não sei. É brincadeira, é meu personagem. É meu personagem, não saber. Estamos em que semana de game? É, perdeu. Perdeu. Sétimo quiz, quem sabe vai ser o que eu ganho. Não. Não sei. Quem ganhou o poder supremo? Stop. Poxa. Guime. Eu botei também, mas esqueci. E ainda botei com acento. Quem está no atual VIP? Sai. Caraca. Sai. Que isso? Não, não, não. Stop. Ah. O que está escrito aí, Bruno? É, eu tentei César, Domitila e lembrei que eles eram de outro grupo, né? Porque a líder era a Bruna. Estou falando isso para mostrar que eu sei. Aí botei Lari, Fred, ia botar o sapato. É, eu não tenho certeza, tá? Mas escrevi Bruna, Larissa, Fred, Guimei e Aline. Ah, Brasil. Mas quem chegou mais perto? Se fosse o Enem, anularia. Ah, eu cheguei mais perto. Só errei o cara do sapato. Mas é o mais importante. Não. Quem foi o último monstro? Stop! Eu sei, eu sei. Quais as consequências do último jogo da discórdia? Stop! Pode parar de escrever, então. Para de escrever! Calma. Eu vou escrever, porque vai que você erra. Tiro, porrada e bomba. Não. Não! Protesto! Quero meus advogados! Porrada de travesseiro, bomba de... Bomba gosmenta e tiro de fumaça. Ué? Ah, não, 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 não! Tiro, porrada e bomba! Não. Ah, gente! Não. Esse era o nome do jogo da discórdia, não era a consequência. Como não? Você acabou de botar tiro. A consequência era porrada de travesseiro, bomba de gosmenta. E nem era porrada, tá, assim, que era só uma caída, assim, de... Não. Tiro de fumaça. Ai, cara, não acredito, cara. Você peca pelo desespero. Poxa, que vergonha, cara. Ainda bem que meu pai não assiste. Quem atendeu o Big Fone na semana passada? Stop! Guime. Ah, eu botei a Lini, Sara Lini, porque eu boto sobre o meu... Mas a Sara atendeu essa semana. Ah, então... É, a gente se completa. Meio a meio. A gente se completa, e... Meio a meio. A gente se completa. A gente faz a festa. De dia, de noite, no carro, na rua. Qual foi a porcentagem de eliminação do Fred Nicassio? Stop! Stop! 62%. 46, Bruno. Com certeza de mim, com esse número da semana passada, eu também botei. Na falta de água com açúcar, o que a Domitila deu para acalmar o César Black? Stop! Rapadura. Ai... O que é isso? Pô? Pamonha. Eu escrevi pamonha. Pamonha? Você sabe escrever errado, cara. Mas eu escrevi, porque... Mas tá errado! Mas eu escrevi, porque vai que o mundo ia me ajudar. O mundo resolve mudar tudo. É, gente, voltamos ao normal, tá? Depois de uma semana de carnaval, que claramente... O carnaval, ela ficou meio... Tava meio balançada, tava meio... Eita, o que que tá acontecendo? Voltamos ao normal. Bruno perdeu. Ah, perdi. Mas semana que vem... Nossa, é! Semana que vem... Teremos um novo quiz, novas histórias, novas pamonhas... Novos desafios. Desafios. E novas respostas erradas do Bruno. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Adeus.